A Via Certa veio até a Plantão Zona Norte falar com uma motorista de aplicativo a qual sofreu agressões verbais na noite de hoje. Ao aceitar uma corrida, ela vai nos relatar passo a passo de como tudo isso ocorreu. Boa noite, Isa. Olá, meu amor. Não queria estar aqui hoje fazendo esse relato, mas é de extrema importância e necessidade que eu tenha força para vir aqui e expor a situação que eu passei hoje. Aceitei uma corrida no bairro Jardins, no qual das 21 horas e 30 minutos, em torno disso. Quando eu aceito a corrida, a pessoa já manda uma mensagem para mim dizendo assim, não cancela, pois é uma idosa que vai embarcar. Eu botei assim, estou a caminho, pode aguardar. Fui. Chegando na residência, eu vi muitas pessoas e já informei para a pessoa que solicitou que só levava quatro pessoas. Pois meu carro é um carro de porto pequeno, não tenho como levar com maior capacidade. A mesma pessoa que pediu, disse assim, não se preocupe que não vai passar da quantidade de passageiros. Eu informei, ok. Destravei o carro e começou a embarcar as pessoas. Mediante a tudo isso, começou a embarcar, começou a embarcar e passou da capacidade de quatro pessoas. Foi seis pessoas. Então, eu informei na mesma hora que não poderia fazer a viagem por medidas de segurança e porque tinha muitas pessoas dentro do carro. Uma das pessoas que estava embarcada atrás estava embriagada. E essa pessoa já proferiu vários palavrões contra a minha pessoa. Mediante a isso, eu só disse assim, senhor, eu não posso levar. Essa pessoa tentou, tipo, dar um bufete em mim, entendeu? De trás para mim, né? Para frente. Só que eu sou muito pequena e meu banco é muito à frente, então ele não conseguiu chegar até mim. Mediante a isso, ele desembarcou e deu um bufete no meu carro. Foi na porta da frente do passageiro e tentou chegar até mim. Só que tinha já um passageiro sentado na frente, então ele não conseguiu chegar até mim. Essa pessoa desceu e saiu empurrando o mesmo. Aí ele me chamou de rapariga, entre outras palavrões que nós sabemos que não podemos citar. Tentou correr para o outro lado e vim para a minha porta. Um das pessoas que era da família entrou na frente e não permitiu que o mesmo me bufeteasse, porque ele veio com a intenção de me bufetear. Tanto que os dois se bufetearam na minha porta, entre a minha porta e eu. Como ele não conseguiu chegar até mim, ele foi para a porta de trás e começou a bufetar o meu carro, dar no meu carro. E assim, o povo gritando, ele gritando, me chamando disso, me chamando daquilo. Então foi uma hora de terror. Se você imaginar, eu dentro do meu carro, eu senti que ele estava andando em mim. Naquele momento, porque ele batia muito, era muita pancada. Muita pancada que eu disse, ele acabou o meu carro. Ele amassou o meu carro. E eu não sei como meu carro não está amassado. Então, chamei a polícia. A polícia chegou muito rápido. Quero agradecer. Muito rápido. Já me tirou mais ou menos do local e disse, não se preocupe, tenha calma. Vai dar tudo certo. Estou aqui na plantão, fazendo o que todo mundo que passa por qualquer insegurança tem que fazer. Vem prestar seu BO. Governo, pelo amor de Deus, faça algo por nós. Aplicativos, olhe por nós. Nós estamos na rua, trabalhando, tentando levar o pão de cada dia para casa. Para quando eu estar trabalhando, acontecer isso? Para quê? Para mim? Como é que fica o meu psicológico? Como é que eu vou conseguir trabalhar hoje, de amanhã? Então, eu solicito apoio. Gente, pelo amor de Deus, ajudem. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha só, um relato. Ela é bastante emocionada, realmente. É uma categoria sofrida. Uma categoria que necessita de segurança, realmente. É segurança para quem carrega. Para o passageiro, que no caso dela foi um passageiro que realmente agrediu verbalmente. E, ainda mais, no dia a dia, assaltos que ocorrem também. Então, é uma categoria muito sofrida. Ela, como mulher, roda na noite. Então, o medo fica, assim, de realmente, de quem entra em seu veículo. Aqui, presente, a Polícia Militar, o 16º Batalhão, aqui, que atendeu prontamente, como ela mesma diz, prontamente, a essa ocorrência. Já trouxe, já, o envolvido aqui para plantão. E ele está ali, esperando ser ouvido pela delegada. Provavelmente, vai dar um TCO, que é um termo circunstancial de ocorrência. Mas, fica aí o relato de mais uma motorista de aplicativo que sofre, na noite de hoje, sofre uma agressão verbal. Mas, uma agressão que machuca ali. Como essa pessoa vai tentar trabalhar novamente. E, hoje, já acabou para ela. E os compromissos, como ficam? As imagens são de QTH. Eu sou Neuza Carlos, de Salto na Notícia, para o Via Certa Natal.